Perguntando coisas que eu finjo, não está ouvindo Pois não quero elas, só de você que eu preciso Juro que eu vou te levar pra dar um rolê O melhor nascida pra gente atender O tempo é corrido, diariamente surnei E pra geral aí, quebrada! Cês tão suave, mano? De coração, primeiramente, agradecer a presença de cada um Que veio de sua casa Eu sei que cada um deve ter vindo de longe, mano Quem vem da Zona Norte aqui, levanta a mão, mano Quem vem da Zona Norte? Zona Leste? Muita pena, Zona Leste em peso, hein? Zona Sul, cadê Zona Sul? E quem é da Zona Oeste? Levanta a mão aí Satisfação, familiar, sejam bem-vindos Pra quem tá vindo pela primeira vez Sinta-se em casa, mano Hoje é um dia muito especial Todo mundo sabe que final de mês A última segunda é sagrada, mano Rola a premiação da Tsunami Energy Drink Pro campeão 500 mangos Campeão vai levar pra casa hoje Uma salva de palmas pra Tsunami Energy Drink aí, familiar Mais uma vez, fortalecendo a BDA Cantidão máxima E essa premiação aqui é inusitada Essa premiação é inusitada Semana passada, todo mundo sabe Que tava valendo uma premiação legal aí Salto de paraquedas com o Tio Bob Hoje tá valendo também Um salto de paraquedas com o Tio Bob Onde sexta-feira agora Dia 29 Vamos tá lá em Boituvo, mano Na cidade do paraquedismo aí, tá ligado? Às 11 horas da manhã Lá na UOL paraquedismo, mano Só colocar lá no Waze ou no Google Maps UOL W-O-W paraquedismo, mano Vai ser irado Todo mundo da região Pode brotar, mano Aqui vai ser 0800 A gente vai fazer uma batalhinha lá, mano Vai pular, velho Meu Deus do céu, velho Eu tenho medo de altura, família De verdade, velho Eu vou enfrentar meu medo, mano Que eu sei que é só alguns segundos Que eu vou ficar em queda livre Depois o bagulho só vou ficar vendo lá de cima, né, mano Só Mas aí Pra pular vai ser embaçado, mano Mas aí Muito obrigado Uma salva de palmas pro Loh, mano Inovando aí, tá ligado? Quem diria que o hip hop ia estar nos ares, hein, mano Batalha de rima Conquistando cada vez mais espaços E é isso, mano O bagulho tá doidão Temos também, velho O apoio do nosso canal parceiro aí Na Lata Driver, mano Todo mundo aí Acessa lá no YouTube, mano Na Lata Driver, mano É um canal diferenciado também, mano Nunca imaginei que alguém ia fazer isso O cara é Uber, tá ligado? E ele filma as viagens dele de madrugada, mano De madrugada é só os terroristas, mano Todo mundo sabe que O bagulho de madrugada é só os bruxos E, velho Muita coisa acontece lá, mano Então coloca lá no YouTube Na Lata Driver, mano Que é um dos parceiros da BDA Satisfação, tamo junto Mês que vem ele vai chegar com uma premiação pesada aí Com a aldeia Que vai ser a última do ano E é isso, mano Máximo respeito E quebrada Tá rolando lojinha da BDA, mano Todo mundo que quer reportar aqui, ó O chaveiro Tem boné Tem camiseta, mano Tá no precinho Tem adesivo É só chegar no Giovanni Cadê o Giovanni? Levanta a mão, GZ, aqui, ó No JP também, ó Chama aqui, ó Atrás aqui Já era, mano Poucas ideias, mano Vamos pra cima Hoje vai ser histórico, mano Espero que cada um De vocês tenha Uma energia guardada aí Pra jogar pros MCs, mano Porque hoje eles querem rimar mais do que nunca E eles dependem de vocês, mano Então, mano Principalmente esses caras desse lado aqui Esses caras desse lado aqui, velho É o paredão É o paredão Paredão desse lado Tá na casa, mano É, e eu quero saber E você desse lado Como que tá? Mais ou menos, né, velho Eu quero saber a galera do fundão aqui, mano Do fundão da escola E aí, família Cês tão animado? Como que vamos DJT-se na casa, mano Lucão, fala comigo Quantos inscritos? Tá contando, tá contando Tá contando, tá contando Tá chegando a dois Tá chegando a dois Pois é, galera Vou aproveitar esse momento, velho Pra todo mundo aí Que não é inscrito No canal da aldeia, mano Ajuda nós aí, família Chega lá Se inscreve no nosso canal Que a gente quer chegar A dois milhões Esse ano ainda, mano Seria o maior presente Da hora de vocês, mano Máximo respeito aí A todo mundo que acompanha A saga E ajuda nós de coração, velho A gente quer chegar A essa marca aí, mano Tamo perto, mano Se Deus quiser, mano Antes de 2020 Daí chega E sem palavras, né, mano Sobre fumar aqui no ambiente, mano Todo mundo sabe Que eu respeito em primeiro lugar, mano Aqui é uma roda cultural, mano Não vamos fumacear a parada, mano Se quiser fumar Dá um rolê, mano Sai pra lá, ó Tem várias ruas abandonadas Aqui atrás, aqui, ó Por favor, mano Vamos respeitar o ambiente, mano Seja consciente aí, mano Tudo tem hora e lugar, mano Tá ligado? Tem criança aqui Tem família, mano Poucas ideias É isso Quantas? 50 MCs na casa Quebrada! Fala comigo 1 a 50 49 49 50 50 50 50 60 50 50 51 50